Olá, me chamo Vanessa Silva e vou apresentar o trabalho com o tema A Prática da Ergonomia de Conscientização junto a atendentes de uma central de relacionamento bancária Uma abordagem integral e interdisciplinar Sob a perspectiva da ergonomia de conscientização, concebemos que toda e qualquer atividade voltada à saúde e segurança do trabalhador Deve ser constituída sob o pilar do fator humano Antes de sermos profissionais, nomeados pela função que exercemos, somos atores e sujeitos de experiências e conhecimentos Diante das recentes atualizações das normas regulamentadoras, incluindo a NR17 e a implementação do E-Social Vemos um predomínio das abordagens ergonômicas mais corretivas e normativas Com atuação muitas vezes restrita na avaliação ambiental e correção física Na maioria dos casos, munir os trabalhadores de conhecimento se configura como uma ameaça à empresa No entanto, a consideração do fator humano promove, muito além da conscientização, a atribuição de valor ao trabalho e a ação transformadora positiva É através da ergonomia de conscientização que o trabalhador percebe, elabora e põe em prática conhecimentos Que envolvem todos os meios de ajustes, adequações e dispositivos de cuidado e segurança no seu ambiente de trabalho Diante disso, o objetivo deste estudo é apresentar um plano de ação pautado nos princípios de ergonomia de conscientização Visando a prevenção primária dos riscos ergonômicos e promoção da saúde mental, física e comunicativa de teleatendentes de uma central de relacionamento bancária Trata-se de um relato de experiência corporativa de caráter qualitativo Envolvendo a construção de um plano de ação ergonômico A partir da técnica de grupo focal, utilizando o método 5W2H A demanda para a construção deste plano de ação emergiu da necessidade da implementação de ações mais interdisciplinares de promoção à saúde Considerando tanto as necessidades dos trabalhadores, quanto as condições ergonômicas de seu ambiente de trabalho O grupo para a estruturação do plano foi composto por um médico do trabalho, uma psicóloga, uma fisioterapeuta e uma fonoaudióloga As discussões foram moderadas pela gestora da unidade de saúde, responsável por toda a coordenação local das atividades de saúde ocupacional A dinâmica da discussão envolveu quatro etapas Primeiro, a abertura do grupo com a apresentação dos participantes e a exposição das regras para a estruturação do plano Segundo, a exposição oral da pergunta tema pelo moderador do grupo A qual foi direcionada e respondida por cada um dos participantes Terceiro, discussão coletiva acerca das ações propostas por cada participante E por fim, uma validação das propostas apresentadas e estruturação do plano de ação As necessidades das ações foram estruturadas em seis dimensões Comunicação, orientações dos postos de trabalho, plantão psicológico, ginástica laboral, treinamento vocal e oficinas de saúde mental Todas essas ações foram implementadas no sentido de levar o trabalhador a observar, analisar, compreender, intervir, mediar, transformar e conceber o seu ambiente de trabalho Então aqui eu apresento para vocês a estrutura do plano de ação Como considerações finais, nós entendemos que uma abordagem integral em ergonomia deve considerar ações interdisciplinares e contínuas De promoção e conscientização, considerando as principais demandas da função Recomendamos novos estudos na área de educação e ergonomia e ergonomia de conscientização Que priorizem as intervenções sistêmicas, participativas, transformadoras Nesse sentido, identificamos a necessidade de amadurecer nossa abordagem De forma a envolver cada vez mais os próprios trabalhadores na construção de planos de ação Assim como consideramos importante que estudos avaliativos sejam realizados No sentido de mensurar a efetividade e impactos dessas abordagens na qualidade de vida dos trabalhadores Aqui estão as referências consultadas Agradeço a atenção e me coloco à disposição através do contato ao lado Muito obrigada Obrigada